O meu nome é Marta Aragão, eu criei a minha segunda empresa há relativamente pouco tempo, cerca de três anos atrás. Tenho uma experiência profissional mais longa, tenho uma primeira empresa que criei há 15 anos na área da tradução. O consulting tem a ver com a utilização de conteúdos em várias línguas através de tecnologia. Portanto, desenvolvemos um software, que é o TrueRest e o TrueMenu, que permitem a criação de inventas de websites de presença na web em várias línguas. E aquilo que nós oferecemos essencialmente é uma forma de comunicar em qualquer língua através dos meios digitais, colocando inovação nos restaurantes e nos hotéis para que a informação chegue mais depressa ao consumidor final. Neste momento, o futuro é este projeto, que é um projeto que foi desenvolvido ao longo de dois, três anos e que queremos colocar no mercado e que queremos escala. Neste momento estamos a começar com Portugal e já estamos a entrar no mercado Brasil e um mercado que queremos entrar brevemente é um mercado Espanha, porque este é um projeto que nós entendemos que é um projeto para ser global e que deve ter uma escala. Legenda Adriana Zanotto